Um dia muito especial para estar aqui hoje, depois de oito meses, é a primeira oportunidade que tenho de poder trazer a verdade acerca dos fatos do período eleitoral e o pós-período eleitoral em razão dos bloqueios nas rodovias federais. Então agradeço muito, senhor presidente, qual o cumprimento, deputado Arthur Maia, o senador Cid Gomes, hoje substituído pelo deputado Evair de Mello, o senador Magno Malta, que é o segundo presidente, e a senadora Elisiane Gama, que é a relatora desta comissão. Cumprimento também todos os senadores e deputados federais aqui presentes. E a gente queria, presidente, ter feito uma apresentação, não foi autorizado, né? Então a gente teve que se readequar para fazer uma fala rápida aqui nesses 20 minutos. Nós temos aqui dois memoriais, que são mais de 300 laudas, que comprovam tudo o que eu vou afirmar aqui hoje, que será encaminhado oportunamente, se permitido, a comissão para juntada nos autos, onde a gente vai ter a possibilidade, pela primeira vez, de combater esta que foi a maior injustiça já realizada na história da Polícia Rodoviária Federal, que nos próximos dias completa 95 anos. Então nós teremos essa oportunidade. As informações aqui, nenhuma delas de cunho pessoal. Todas dos bancos de dados da Polícia Rodoviária Federal, das instituições de segurança do Brasil. Eu acho que hoje os nossos policiais rodoviários federais, que há tempo, há oito meses, têm estado muito triste, uma instituição soberana, uma instituição de Estado, uma instituição que nasceu para salvar vidas no Brasil, uma instituição que nos últimos anos se destacou. Nos últimos quatro anos, por exemplo, são dados internacionais, somos a instituição que mais aprendeu droga no mundo. Apesar de termos apenas 2% do efetivo policial no Brasil, fomos a instituição que nos últimos anos mais combateu os crimes ambientais, a instituição que mais defendeu os direitos humanos com a retirada de trabalhadores escravos em diversas regiões do Brasil, a apreensão de arma, o trabalho contra a pedofilia. No ano passado, fomos reconhecidos pela CGU como o órgão mais transparente do Brasil. E ainda em 2022, fomos reconhecidos pela Secretaria Digital do Governo Federal como o órgão com mais avanço tecnológico do Brasil em sua história. Então, uma instituição que cuida das pessoas, que tem isso desde a sua formação, uma instituição que talvez a que mais trabalhou na defesa do SUSP, que é o novo sistema de segurança pública com mais de 350 convênios assinados com polícias estaduais e polícias guardas municipais nos últimos anos. Por isso que eu digo que hoje é um dia especial. Há muito tempo estava com vontade de falar, mas vai falar como? A gente respondia os e-mails para a imprensa, não se publicava nada. Pelo contrário, queria humilhar as pessoas, chamar uma instituição dessa aqui honrada.